Bom dia, gente! Eu fiz um vídeo na mesa, tava sozinha, aí contei até uma novidade aí, quem quiser ver a novidade vai no outro vídeo, né? Eu consegui combinar, ó, tudo limpinho, aqui ainda tem uns pedacinho que tem que catar uns matinhos, mas, realmente, tá tudo, ó, ó, clico. Vou catar algumas folhas que estão mais murchas, mais velhas aqui também, ó, não tirei as aças ainda, eu vou tirar esse, acabado de tirar esse cacto daqui, porque os meus cactos que estavam melando, ó, ainda tem uns matinhos aqui no meio, vou acabar de tirar eles, vou buscar os potinhos, vou pôr no fotinho, alguns ainda, ai, olha, gente, olha aí esse aqui, ó. Alguns eu vou pôr à venda, alguns eu vou ficar, mas o que eu tiver repetido aqui eu vou vender. E, ó, tudo mais a menos, tem alguns matinhos aqui no meio, eu vou tirar, alguns vamos ver se estão de sono por lá, alguns que me janguentam na chuva, também é difícil aqui, ó, mas eu vou copinar ainda, ó, Tem uns matinhos aqui no meio, ó, mas agora é pouquinho perto do que tinha, né, gente, pra quem viu o outro vir, agora tá com um pouquinho o mato, pra que é mais fácil pra catar, né, e, olha aí, gente, alguns deu uma sentida, por causa da chuva, mas alguns nem sentiu, tá linda, maravilhosa. Olha aqui, olha aqui, ó, Alessandra, virou duas cabeças, minha momoca, e o filhotinho, ó, tá enorme, o daqui, ó, o largar, a caracol com o meu, Mas, gente, eu acho ele, que hoje tá limpinho, vou procurar esse, o resto tá lindo, eu vou copinar aqui agora também, ó, Esse aqui tá na vasilha, gente, tá chovendo demais, muita chuva, excesso de chuva, ó, tá apodrecendo, Algumas plantas, algumas estão aguentando, algumas não, ó, mas a maioria eu capinei, tá organizada, aí, ó, No outro vídeo, tinha um, meu ponto de frente tá chorando no fundo do vídeo, olha aí, ó, ainda tão vivo, Tá bonitinho, olha aqui onde tem a nata, ó, a nata tá tão grande, Tá bomitinho, 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 tá Obrigado.